Oi meninas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de recebidos Bom, recebidos entre as, porque eu recebi uma coisa que eu amei muito, 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 muito mesmo Da loja Hiroshima, eu acho que é assim que se pronuncia Eu deixo o nome pra vocês aqui embaixo da loja, tá? E eu recebi duas roupas pra eu poder fazer look pra vocês no blog, fazer resenha Então eu venho dentro dessa caixa aqui, ó Dessa caixa grandona aqui, tá? E aqui eu tô tampando porque tá meu endereço aqui, então Venho dentro dessa caixa e venho duas peças de roupa que eu escolhi na loja Pra poder fazer resenha pra vocês e look do meu blog, tá? Então eu vou deixar o link pra vocês dos looks aqui na descrição do vídeo Pra vocês ir lá e verem, tá bom? E não se esqueçam de ir na loja também Eu acho que tem como comprar assim na loja Então vocês vão lá, gente, porque as roupas são uma peça super boa Eu vou fazer resenha pra vocês no blog, tá? Então venho dentro dessa caixa, venho aqui assim, ó Gente, venho um amor, um amor Venho assim, ó, aqui dentro assim Venho com essa tagzinha aqui, ó Escrito assim Amiga blogueira, é um prazer ter você como nossa parceria Seja bem-vinda a nossa equipe Hiroshima E o seu nome é Hiroshima, ó Ó Então venho essa tagzinha aqui, ó Gente, o jeito que eles embrulhou foi um amor Eu não tenho nem o que falar dessa loja Porque é uma loja, assim Eles te tratam super bem Meus e-mails, todos eles responderam Responderam rápido Não demoraram pra ficar respondendo meus e-mails É... Eles são super pacientes Porque eu sou uma pessoa meia burra E eles são super pacientes com você Eles te respondem logo Eles são um amor de pessoas Eles te tratam super bem Então... Eu amei mesmo O jeito que eles me trataram, entendeu? Eu vejo muito isso O jeito que a loja te trata, sabe? E isso já me ganhou, sabe? Eu fiquei pensando esse dia comigo mesma Cara, eles me trataram super bem, sabe? Em nenhum momento foram arrogante comigo Ignorante, sabe? Não Então venho dentro dessa sacola aqui, ó Lógico que eu já abri, gente Porque eu fiquei super, super, super ansiosa Super mesmo ansiosa E eu falei, não, eu não vou aguentar Abrir no vídeo Porque minha mãe também tava super ansiosa pra ver E tal Então eu falei, não vou aguentar Mas então Vem duas peças de roupa Primeiro foi que eu escolhi um short E ele veio dentro dessa sacola, ó Desse papelzinho aqui de plástico E ele é um short que eu vi lá no site Eu deixo pra vocês o link também aqui na descrição do vídeo, tá? E ele é muito lindo, ó, gente Hoje eu já usei ele Eu saí com ele pra ver, tá? O tecido dele é super gostoso É super bom mesmo Ele é tamanho P Eu pedi tamanho P Porque eu sou magrinha, mas Se eu engordar mais uns 3kg, 4kg Eu acho que ainda fica bem apertadinho em mim Mas ele é muito lindo, ó Muito lindo mesmo E ele é de uma estampa florida, ó Atrás dele é assim Super gostoso Fica super bom no corpo E eu vou deixar pra vocês o link aqui Tá? Então eu venho dentro desse plastiquinho aqui Daí, gente, olha que amor Esse plástico Todo cheio de estrelinha, gente Eu fiquei apaixonada, apaixonada, apaixonada E o vestido vem todo brulhadinho No plástico também Vem meio que numa... Numa tábua Meio que um negócio assim Pra deixar ele retinho E foi eu pedir um vestido Porque eu tô louca por um vestido Então eu pedi um vestido Que é esse vestido aqui, ó Que eu também vi lá no site Vou deixar pra vocês o link aqui, ó É esse vestido aqui Deixa eu ficar em pé pra mostrar melhor pra vocês Ó, ele começa aqui E aí aqui é a cintura dele Ó Tão vendo? Ó, ele é assim Então ele é todo rendado Ele tem toda uma renda, ó Linda Eu não usei ainda Pra ver como é que fica no corpo Eu só usei no short E ele vem com esse lacinho aqui Pra você poder amarrar na cinturinha Então eu vou deixar pra vocês também O link do vestido aqui Na descrição do vídeo, tá bom? Porque, gente Eu fiquei apaixonada por esse vestido A malha Ele é um vestido super soltinho Pro calor Você pode usar até com uma meia calça preta, gente Que cai super bem Olha A alcinha dele é assim E eu amei muito, 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 muito mesmo E eu fiquei muito feliz Porque já é meu terceiro recebido Que chega na minha casa, assim E eu fico muito feliz De saber que o meu trabalho Tá sendo reconhecido Não só por pessoas Mas por loja E aí, etc E eu fico muito, muito, muito feliz mesmo E receber as coisas Poder ter o prazer De fazer resenha pra vocês Dizer o que eu achei O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Do post Dos dois produtinhos, tá? Então foi isso, meninas Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de ir lá na loja E verem os produtos, tá bom? E também vocês ir lá no blog Pra ver os produtos do meu corpo, tá bom? Foi isso Um beijo pra vocês E até meu próximo vídeo Tchau